Zanthi Ido Ito Zanthi Ido' O que está aí, o Mico, nasce extra, Vichalov, Vichero, Socelov, Que não é, Escoci de, A Prieto, que não sai em mim, E assim. Aqui cai que nela, Acai a mamãe, Seu coche de clama, Seu coche de clama, A o Nenô, Ciclo, Vichero, E extra, Pedace, Vichalov, Vichero, A o Edo, O Cero, Pevralese, Terhael, E fora, E assim. Akei, Znaxi, Zanso, Dizem, Okagi, E extra, Vichalov, Pinda, Oiro, Samo, Pedace, A extra, Pevralese, Kralose, E assim. A isto, Znaxi, O, Devero, E extra, Vichalov, Dez, Oiro, A isto, Afrivi, E extra, Vichalov, Dez, Oiro, Chero, Perhaz, E doi, E mi, Kondi, Mi, Tosia, A escocite, Sochelo. Boer, Yanni, Emo, Arbeni, E mi, Kose, Chero, Perhaz, E fora, A oietno, Sochelo, Lez, Dez, Peno, Yassan, Aquele imame, Emo, Papo, Zervko, Keneno, Aqui, desculpa, aqui, lava Souza, Maracol Adidau Adidau Ovo Mas, aqui, desculpa, aqui, desculpa, mas, aqui, desculpa O peche a peche a panu a gala é borrada Aqui está a quilava, o medo é me gostar E só se capirava Tá de feita, tá de resenha E tudo que me conhece Aí, já dá pra ler Ah, e só Temos it E agora E aí Amém. 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 Cá que lá, ó. Cá que lá, ó. Aí, só querendo. Deu cá querendo. Deu cá querendo. Ah. Ah, nós, a casa. A família. A família. Aí, só. Ó, dá eu. Extra Sei familiares Vizalos, Naci Vizalos, Naci Vizalos Quilina Aú, Feruzi Naci Es coste extra Tero perhael Esse chavesi Tomangaro Ia Aú, Feruzi Opa-aú, Feruzi Opa-aú, Feruzi Aú, Feruzi Aú, Feruzi Naci Nací Ecrã Vizalos 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 Vizalos